É uma história totalmente surreal, inacreditável que isso tinha acontecido. E é sim uma história cheia de drama, cheia de intrigas e de muita ação também. E tinha que virar um filme. O Sequestro do Voo 375. Então chega dirigido por Marcos Baldini, que tá aqui com a gente. Dezembro vai chegar, né, Marcos? Dezembro, dia 7 de dezembro. Por aí. E a gente tá aqui com o Marcos, é claro. Também o pesquisador, que é o Constâncio Coutinho. Bem-vindo também. E a produtora Jona Helen. Então aqui pra falar um pouco sobre isso. Enquanto a gente assistia a reportagem, a gente já comentava que a realidade é muito mais maluca do que a ficção, às vezes, né? Imagino que é isso que atraiu vocês pra esse tema, Marcos. É, e na verdade também é um caso que as pessoas não têm muito conhecimento, né? Eu mesmo não sabia que isso tinha acontecido. A gente tem, quando eu falei, um 9-11 brasileiro, né? Um 11 de setembro brasileiro e tal. Eu acho que as pessoas não tinham muita consciência que isso tinha acontecido. E quanto mais eu mergulhava na história, mais eu pensava, nossa, mas aconteceu desse jeito? A gente vai fazer um filme desse assunto. Olha, eu já trabalhava em jornal, eu tenho uma vaga lembrança. Eu pegava onda. Hã? Eu tava no Havaí, pegando onda. Você tava pegando onda. Essa aí, você não sabia mesmo. Eu acho que eu sou mais velho daqui de todos. Alguém se lembra de reportagem? Você, Constâncio, que era pesquisador. Eu lembro. Mas era um garoto naquela época. Não, eu já trabalhava. Já trabalhava? Eu trabalhava na Bandeirantes, que hoje é a Band, mas eu trabalhava na TV Bandeirantes de Brasília já. Que legal. Agora, bom, algo que aconteceu há 35 anos. Foi difícil fazer essa pesquisa? Ou não foi tão difícil assim? Você conseguiu achar bastante material? É, muita coisa a gente acha em biblioteca. Na internet, hoje, você encontra muita coisa da minha pesquisa. Mas, quando eu comecei a pesquisa em 2012, era basicamente ir em biblioteca pública, imprimir... Peraí, 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 a gente está em 2023. Demora, demora, demora. Você conheceu a pesquisa em 2012. Bom, mas a gente tem mais uma história do cinema brasileiro aqui. A gente sabe muito bem o tempo que leva, né? Inclusive, falando contigo, Joana, que, primeiro, abraçar essa ideia é muito bacana. Pela curiosidade, pela diferença dessa história, a peculiaridade. Por que você abraçou essa história? Bom, eu acho que você começou falando disso, né? O filme, a história já é um evento por si só, né? A gente estava relembrando essa semana, o Constâncio ligou no telefone fixo da Escarlate. Isso, eu acho que a gente não recebe mais ligações, né? Não, no telefone fixo, o WhatsApp. Então, quando ele me ligou, ele contou a história. Eu falei, gente, ou esse cara é completamente maluco, ou ele é genial. E, graças a Deus, ele era genial. E eu perguntei, mas qual é a fonte que você tem, né, de toda essa história? Tudo bem, a história aconteceu, eu conhecia, mas qual é o tamanho da sua pesquisa? Ele já tinha falado com todos os passageiros sobreviventes, ele já tinha falado com o piloto, com a família. Então, assim, o Constâncio fez um material de retaguarda pra gente, que deu muita segurança pra gente entrar numa história como essa. Mas é justamente, né, Glenn, do nosso lado de jornalista, você fala, pô, isso é um grande documentário, vamos fazer um documentário? É um grande documentário e gostou de fazer. A ideia original era um documentário. A ideia inicial seria mesmo um documentário. E eu falei, não, eu vou ligar pro Baldini, porque isso não é um documentário. Agora, fazer um filme de uma história que aconteceu, qual é essa diferença de contar uma ficção ou de contar algo que, né, que existem fatos, existem pessoas, testemunhas, né? Eu acho que todo filme que você faz de um caso real, né, ou de uma pessoa, ou de coisa, né, sempre tem envolvido um olhar, né? Então, assim, o filme, ele é, ele narra o evento, ele narra os acontecimentos, mas ele também tem um olhar sobre a época, um olhar sobre a conjuntura política da época, sobre o que que tava na cabeça das pessoas, que o Nonato, de alguma forma, pescou ali pra fazer esse ato completamente hediondo, qual a relação dele com o Murilo também, que era um cara que tava ali também em situações difíceis. Então, acho que esse olhar de fazer, ter um filme que é um evento e ao mesmo tempo fazer uma coisa que tenha um olhar artístico sobre a história, foi uma coisa que me interessou e que a gente focou bastante também. Você falou desse, que é um filme de época, de fato, imagina, os anos 80 já viraram filme de época. Eu tô lascado. Tchau. Eu tô lá, tchau. Já é aí, não tem jeito. Mas a gente tá vendo que a reconstrução foi muito perfeita. Deixa eu chamar o trailer do filme, a gente já tem um trailer pronto aqui, pra você de casa acompanhar a gente e ver como foi o cuidado que teve, inclusive, nessa reconstrução dessa época, que é o final dos anos 80. Isso. Vamos ver o trailer. E desejamos a todos um excelente gol. Masp, 375, responda. Oi, mãe. E a Terezinha, como é que tá? Tá bem, tá. Você fala pra ela que o pai ama ela, tá? Conversão automática em cruzados. Melhor, aliás, tô sentindo falta de você aí em casa, hein? É, cara. Dão-lhes boas-vindas a bordo do Boeing 737-200 para o voo 375 com o destino do aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. Passageiros, aqui é o comandante Murilo. Sejam bem-vindos ao voo VASP 375. Agradecimentos ao nosso voo. Isso aqui é um sequestro. Todo mundo quer. Para pra Brasília. Capitão. Pra Luzia. VASP 375, destino Rio de Janeiro. Alterou a proa pra Brasília. Chocar o avião no Palácio do Planalto? Nós não podemos divulgar as motivações desse sequestro. Imagina o escândalo que isso poderia gerar. Nosso trabalho aqui é proteger a nação. Olha, eu quero um avião cercado. 105 pessoas que estão naquele avião também fazem parte da nação, Capitão. Não tem como voltar. Pensei o tipo de entrada. Assume posição. Nós veremos uma chance. Ninguém mais morre no meu avião Esse breve aí é dezembro, né? Só pra lembrar, é dezembro, é dezembro Silêncio, a gente nem piscava aqui, todo mundo olhando assim Não precisa dizer todo mundo que já viajou de avião No caso, eu acho que eu tenho até uma Meio fora da cura A reconstrução, eu nunca passei por um acidente Por uma turbulência dessa aí, né? Por um contratempo É porque a manobra que ele fez, ele fez duas manobras perigosíssimas, né? E pra filmar isso, eu imagino que foi complicado É complicado, a gente reconstruiu um avião no estúdio Com um avião sob uma estrutura que girava, assim Os figurantes estavam ali dentro A gente tava falando antes de entrar Às vezes eu ia lá falando, parando Achava que o pessoal tava passando mal Ele virava pra mim, não, não, tô interpretando, tô interpretando Socorro, para tudo Você falou com todo mundo que tava no voo? Básico